E estamos de volta rapaziada, com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos galerinha a mais um vídeo Rapaziada, como de costume, fortalece no like aí, se inscreva no canal se você é novo, estamos quase aí na meta de 5 mil E deixa seu like no Fortalece, deixa o comentário aí se você já pegaram os novos personagens, né? Ou se vocês não gastarem, vamos esperar alguns dias a mais, né? Como vocês estão vendo aí, já começou a campanha, né? De 5 anos e meio, no aniversário do Balti, acho que trocou até a bandeirinha ali, né? Eu não consegui gravar um vídeo mais novo, mas a gente tá com o login bônus aí Esse é o login bônus do 2000 Download, né? No caso, que ainda tá rolando Esse aqui é o login bônus que chegou com a chegada do Rob Luce, né? E esse aqui é o login bônus do 200 Diamantes, né? Prometido aí por Tana Pee E a gente tá com o Boss Battle, né? Que a gente tem o CP9, né? Tem o Luce, os caras lá da CP9, que são os boss, são 3 boss mais ou menos, né? E aí, lembrando também que é tudo dobrado Lembrando que você não vai ganhar 5 Diamantes, você vai ganhar 10 E ao invés de ser 10 cristais, você ganha 20 Bom, eu tô com 366, essa aqui é a minha conta principal Onde eu tenho, eu tô com alguns X Na minha outra conta, que tem o Luffy X, o Luffy Nika Eu tô com 1.200 e pouco Bom, eu não vou gastar tudo, porque eu queria muito deixar pro gen que saiu o Camusari quando vim E lembrando também, um inscrito falou até que é algo interessante Que normalmente estão vindo muito personagem azul, né? A gente teve a volta aí do Kid e Lau Agora a gente tem um outro personagem azul A gente teve a S-Snake Que foi uma Defender azul, né? E agora a gente tem o Rob Luce aí Que é um azul também, elemento azul, né? E se vim o X, o próximo Se for o Jax Ou do final do ano Se ele for verde aí Ou se ele for dark, né? Ele vai ser bem quebrado Ele vai ser bem realmente insano Então tá aí, né? O Rob Luce aí bem da hora mesmo Ele pode virar a sua forma atacante, né? Que é a forma despertada Ficou bem legal aí o design dele E tem a sua forma corredor, né? Muito bom aí Você tem duas transformações Então o bom que tipo Diferente do Do Luffy Redes Piratas É que você tem que usar a skill, né? Se você for querer transformar pra runner Então você tem que esperar Encher a skill Aí você utiliza Aí você vira outro elemento, né? Com Rob Luce não Com os ataques normais, né? Você já consegue mudar aí De forma tranquilamente E tem quatro skills, né? Disponível aí pra você, né? Muito bom Eu achei bem interessante É um... É realmente um personagem É um extreme muito bom Ele não é dos top, dos melhores Provável vai vir mais forte do que ele Agora numa PSD A gente vai ter um outro extreme Vai ser anunciado Não sabemos quem vai ser Se pode ser o Garp Se pode ser o... Até o Jenks mesmo, né? Com o Camusari O Barba Negra também, né? Que já era pra ter vindo há muito tempo Mas ele Tá sendo um personagem muito bom Por ele Tem uma expressão muito boa Ele se sai muito bem Contra o Roger, né? Também É o XV2 Ele sai muito bem Contra a Snake Então pra quem Tem aí esses personagens Realmente tá dando dor de cabeça O Kaku também se mostrou muito interessante Tem uma galera falando aí Que pegou ele E tá jogando com ele Ele tá muito interessante, velho Muito bom Defende branco Bem interessante Suas duas skins Muito boa É a skill de giratória dele Que ele gira com a perna E esse aqui Ele causa um Efe de atordoamento E tira um dano também É um defender muito bom Eu deixei aí uns No vídeo aí Eu expliquei tudo Sobre os dois personagens, né? As Swat e as Skid também Se vocês quiserem Dar uma olhada lá Dar uma passada lá, né? Mas realmente Também interessante, né? Bem legal Tem 27 dias aí A gente tem o... O Ticket, né? Esse Ticket aqui Vocês sabem que é 200 conto Não vale a pena, né? Gastando aqui A gente também tem uma lojinha Aqui, rapaziada Eu não cheguei a mostrar pra vocês Mas tem a lojinha do Boss Pero Você consegue pegar 10 diamantes Você consegue upar Os personagens aí também E com cola também Você consegue comprar Algumas coisas também na loja Né? E esse aqui é o... Esse aqui é o... O Ticket, né? O fragmento que você ganha Roletando Né? E aí você consegue comprar Alguns fragmentos também Pro Robloose E pro Kaku também, velho Bora lá, bora lá Aqui não é 50 É 40, na verdade, né? Teve um inscrito Que deu sorte, velho E pegou ele de primeira Cara, isso é impossível Bandeira vermelha Ah, GR32 Fora Ó, GR32, rapaziada A pessoa Ah, pool azul, velho Hum, esse pool aí não... Não colaborou Se o pool fosse dourado Vamos ver quem vem Atacante É, Nero É, aqui é isso mesmo A gente pegou um Nero aí A gente pega fragmentos do próprio personagem Pode crer Bora lá, velho Vamos lá, vamos lá Uhul, velho Vixe, aqui é skip total, mano Aqui não tem pra onde Vamos gastar mais Mas Vamos zerar esse banner Que é o banner de 3 steps Agora vem, hein Tudo dourado Aí Vamos lá Tudo dourado, velho Tudo dourado Bandeira GR32 Só bora Boa Pool dourado Agora vem Vamos Pool dourado O vermelho Temos uma chance, hein É, não veio É, pegamos uma garota também É, já gastamos aí Caramba, você pega bastante fragmentos dele Toda roletada você ganha fragmentos dele, né Eu acho que eu só vou gastar essa, velho Vou gastar só essa Agora ele vem, né Nessa última As bandeiras não estão vendo dourado A árvore até que vem Tipo, 32 Mas a Olha O dourado, hein Será? Já peguei aqui assim A King, mano Ele vem acumulando, né Ah, velho Moleque, cadê o Snake, velho Ah, mano Bora lá, velho Bora vem Ah, velho Sem baú, sem nada Caramba Ih, rapaz Nem até a árvore A árvore veio Veio 14, velho Essa é a última agora Hum Tufo sozinho Hum É difícil Só subir todos os Mugiwaras É difícil Só se aparecer É, não Aí é difícil Aqui é skip Falta duas diamantes pra mim Ahn, era pra, na verdade Pegar duas diamantes Por lá Vem agora Na moral Uh, aí, ó GR 32 GR 14, velho Pô, pulo Pua vermelho Ele tem que vir o Snake, velho Cadê o Snake, pô Que massa É Essa daqui é a última Já não tenho mais É, essa aqui, no caso Eu teria que juntar mais duas Hum, é Aqui é skip É, não conseguimos Não fui dessa vez Precisaria ter mais duas Depois eu junto mais duas aí Infelizmente não pegamos A conta, né Mas vamos tentar Na outra rapidinho Mas vamos ver Se a gente consegue pegar Pelo menos uma cópia do De algum dos dois, né Vai que Essa aqui Esteja com a Sorte boa É, aqui eu vou skip É, aqui eu vou skip Só vou zerar Vou zerar uma vez Aqui Este banner Vou zerar uma vez Aqui É Pronto, eu vou Nessa aqui Cara, nem Nem um BF Nem Kaku Nem BF Nem nada Agora vem Pô Caramba, mano Acho que a sorte foi toda Para Kid Lau Naquela É vermelho R32 Vamos ver se vem Pelo menos um Kaku Alguém É, pull dourado, né Vai que Barba branca, mano Velho É Não vou gastar mais Vou ver se eu deixo Para o próximo personagem Que for Infelizmente Não pegamos Rapaziada Deixa nos comentários Se vocês conseguiram Pegar ou não Se já estão Com o Kaku Ou com o LUT Posso tentar pegar depois Voltando, né Talvez Mas eu não vou gastar mais Porque eu vou tentar Porque esse aqui Só o X de Início de ano O X de Início é bom Ele realmente É um pouco quebrado Mas Vai vir outros personagens Bem melhores do que ele Com o passar do tempo Vai nerfar, né Mas Espero que tenham curtido o vídeo Deixa nos comentários Se vocês conseguiram Pegar ou não Valeu Até o próximo vídeo Fui